Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba Nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas sobre o concerto número 5 em Ré Maior Terceiro Movimento de Sites O terceiro concerto que aparece no volume 4 do Suzuki Bom, vamos lá, não se esquece Me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander Sempre tem coisa legal lá no meu Instagram Nos stories, nas postagens, ok? E pode me escrever mensagem por lá também que eu respondo Vamos lá então Esse concerto aqui é um concerto já bem complicado Tem as cordas duplas E a primeira dica que eu vou te dar Espero que você tenha, como eu já falei em outro vídeo A última edição do método Suzuki Porque depois não adianta eu vir comentar aqui no vídeo Ricardo, eu não tenho essa página que você falou Não está escrito desse jeito que você falou Então por favor, deixa de comer um lanche, pizza aí duas vezes no mês Uma vez que seja, dependendo de onde você mora E você consegue comprar um método Suzuki original, tá bom? Do volume 4 Bom, então vamos começar a estudar pelo que é mais difícil O que é o mais difícil dessa peça? Aquela parte das cordas duplas Ok? Deixa eu soltar um pouquinho meu arco aqui Que o ar-condicionado apertou Aquela parte E aí E aí Essa parte das cordas duplas é a mais difícil E aí como estudar isso? Então é a primeira coisa que você tem que fazer se você vai começar a estudar esse concerto Se você já está tocando e não está tocando muito bem essa parte Então é o seguinte, volta lá no método Lá atrás ele tem na minha página 8 8 não, desculpa Na minha página... Ah não, na 8 mesmo, é isso mesmo Na página 8 ele tem sugestões de estudo, tá bom? Então você vai lá na página 8 e vai estar lá escrito Concerto número 5, terceiro movimento, página 15 Compasso 117 ao 120 e tal Esse trechinho aqui Então ó... Esse é o trecho primeiro para estudar, tá bom? Então ele está marcado lá, como estudar, lá embaixo Ele está falando para você como estudar Estuda só as cordas soltas primeiro Soltas não Uma nota, ou só de baixo ou só de cima Como ele está mostrando aqui Aí você faz o pentagrama de baixo O que é para você fazer aí? Aprender a tocar em duas cordas Porque a gente treinou tanto em tocar em uma corda só Que quando a gente precisa tocar em duas Fica difícil, tá bom? Então para começar a estudar essas cordas duplas Faça esse exercício aqui Que ele manda aqui Onde você faz mi, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 3, dedo 2, dedo 1 e 0 Sempre com a corda lá presa E a mesma coisa você vai fazer tocando os dedos na corda ré Com a corda lá presa, ok? Então se dedica nisso daí Essa parte é fácil Porque sempre tem corda solta ali E é muito fácil de treinar essa partinha aí, tá bom? Depois lá na página 9 aqui do meu livro Suzuki Tem a página 15 dos compassos 125 e 126 Que é quando ele faz aquela parte que tem o ré sustenido Dedo 1 para trás, né? Essa parte, como estudar? Na frente tem umas mínimas E aí você tem que estudar dessa maneira Primeiro estuda só as notas de baixo Tá bom? No primeiro compasso ele põe só Ré sustenido, Dó natural, Lá e Si Estuda várias vezes Para você entender esse som dessas notas Esses intervalos Aí depois você vai tocar As próximas quatro mínimas Que são cordas duplas Então você vai fazer Que é o quê? Aquelas notas que você estudou antes Com as notas Que vão aparecer presas, né? Então não adianta você querer estudar Já isso daqui Tá bom? Não faça isso Estuda separado E aí depois Sem mínimas Sem tempo Não fica pensando em tempo Pense na afinação e na forma da mão Tá bom? Depois que você entendeu bem a forma da mão Onde está cada dedo Aí então você vai tocar Aí você entendeu onde está cada dedo Onde é a nota de cima Onde é a nota de baixo E aí você pode fazer já usando o arco Que tem que acontecer Depois dos compassos 129 e 130 Mesma ideia Onde é a nota de baixo Vai estudar só as notas de baixo Só essas notas que estão marcadas ali Deixa o dedo 3 preso Porque você vai precisar do dedo 3 preso Tá bom? Isso na página 15, né? É o trecho dos compassos 129 e 130 E ele mostra ali como estudar Então, ó Aí você vai ligar Vai ligar não Vai colocar as outras notas Quais são? Não no ritmo Toca sem tempo Só escutando as notas Pra você entender a afinação Senão fica tudo desafinado Na hora que for tocar Tá bom? Então estuda só as notas E faz a mesma coisa na outra Toca só as duas notas Toca só as duas notas juntas Sem tempo Sem tempo nenhum Escuta a afinação E faça isso Tá bom? Então aí depois que você entendeu A sua mão treinou Se você fizer isso 3, 4, 5 dias Só as notas Sem nenhum tempo curto Só escutando as notas Ensinando a sua mão O lugar A forma que ela tem que montar Você vai ver Como que vão ficar boas Suas cordas duplas Aí nesse lugar Tá? Aí depois que você entendeu Tudo isso muito bem Aí você começa a fazer Dentro do tempo Lento Né? Então Tudo dentro do quadrado Aqui mais próximo do talão Se você for fazer espicato Tá bom? Depende como o seu professor Vai pedir Ok? É assim que se estuda Esse concerto Pega Um Dois compassos Toca Só as notas de baixo Ou só as notas Que estão mudando Tá bom? Veja Identifica Faça devagar Depois você toca As duas juntas Sem estar no tempo Da música E depois que você Entendeu bem Cada intervalo Cada afinação Daquelas notas Aí você começa a colocar No tempo Mais lento E até que depois Você vai conseguir fazer Vai conseguir fazer As cordas duplas Afinadas Mesma coisa Ele tem também A instrução Do compasso 138 Estão treinando devagar Cuidado pra você Não tensionar a mão Quando vai fazer Cordas duplas Apertar demais Tá? Senão ela não grava A memória Quando a mão tá tensa Ela não grava A memória muscular Então aí você Depois vem tocar E desafina de novo Faz o mesmo erro Que você tava fazendo antes Tá bom? Então as cordas duplas Desse concerto Se estudam assim Devagar Sem pressa Escutando cada afinação Tá bom? Bom Agora continuando lá então Pegando do começo Na verdade As dicas que eu posso te dar Nesse trechinho aí então Do compasso 10, 11, 12 Do compasso 12 Quando começa Até o compasso 18, 19 Opa não 25, 26 O segredo é Usa pouco arco Tá bom? Não usa arco inteiro Pra tocar isso E tudo dentro do quadrado Repara no meu arco Ó Ó Cuidado Eu vejo muita gente aqui Ó Não tem nada de som Para com isso O estacato não fica bom Tá bom? Esses estacatos Tem que serem feitos Devem ser feitos No meio do arco Lá no quadrado Lá no quadrado Ponto de equilíbrio Ó Aqui é Tinta Agora aqui é essa parte Todo mundo erra isso Por favor Não vai cometer esse erro Eu já vi gente postando em grupo de Whatsapp Tocando esse concerto Fazendo isso E tá achando que tá bonito Que tá legal Todo mundo erra Todo mundo erra Todos os alunos que eu já dei aula desse concerto Erram esse tempo aqui Pega lá e faz Meu O lá é uma colcheia igual o ré Como que você vai fazer Como que você vai fazer Lá Ré Mi Fá Não existe isso É lá Lá Ré Mi Fá Lá Ré Mi Fá Tá bom? Então não atrasa isso aí não Não fique querendo E você escuta no CD Na gravação O cara fazendo E aí você quer fazer Não faça isso Que é muito feio E tá fora do tempo A hora que você for tocar com o piano Você não acerta nunca Junto com o piano Ok? Então essa parte do compasso 26, 27 27 pra 28 Presta atenção Meio tempo só Mesma coisa aqui A tempo Tudo de novo dentro do quadrado Tá bom? Vou pular essa parte aqui Que é igual ao primeiro Tudo dentro do quadrado Tudo bonitinho Depois lá no compasso 57, 58, 59, 60 61 onde começa o próximo solo Menomoço Então calma Você tá vindo Aí aqui tem que cair um pouquinho O tempo Tá bom? Eu vou pegar daqui O que que eu posso te dizer aqui? Os tracinhos que estão aparecendo Em cima da nota São fundamentais Pra fazer acontecer as frases Pra dar o sentido na música Tá bom? Então capricho O que que é o tracinho? Já ensinei lá em outro concerto É pra articular a nota Se tivesse sem o tracinho Ia ficar assim ó Aqui ó Ia ficar assim sem o tracinho Com o tracinho Ó Não é uma pausa Tá bom? Ó Tracinho Dacinho Em cima da nota 对 k . . . Bom, então o tracinho, os estacatos que tem e as frases, você tem que saber o sentido de frases, isso daí eu ensino quando eu dou aula no volume 3, sentido das frases, a direção dentro de cada frase, como faz para achar isso e tudo mais. Mas eu toquei aqui, se você prestar atenção, eu espero o áudio não é dos melhores para gravação de som, de instrumento, mas se você prestar atenção, você consegue perceber as direções dentro das frases, tá bom? E os crescendos são fundamentais, não toca tudo igual, faz o crescendo, como faz o crescendo e o decrescendo? Usa bastante arco, quando você vai crescer, começa a usar mais e quer diminuir o som, começa a usar menos arco, ok? Depois daquela partinha lá, compasso 101 O que acontece aqui? Todo mundo também faz o mesmo erro, né? Faz isso aqui, começa certinho E vai indo para o talão Então todas essas primeiras notas Tem o tracinho ali, você articula e joga o arco para baixo, para você conseguir ter arco para subir aquele tanto de nota que vem Tudo no quadrado aqui, né? Então essa nota para baixo sempre, da cabeça, né? De cada dois compassos, ou um, é, a cada um compasso, né? Ela tem ti, parararara, ti, parararara, ti, parararara, ti, parararara, tá bom? É sempre para você jogar para baixo para ter arco e estar sempre dentro do ponto de equilíbrio Sempre dentro do quadrado Isso tudo é piano Então não adianta você querer usar o arco inteiro que não vai sair piano, tá bom? As cordas duplas a gente já falou, né? Já toquei no começo E aí depois no final, a mesma ideia lá quando ele faz Não faz isso Não, é no tempo Opa, peraí, não sei onde que tá Diminui aqui Aqui tá dando E presta atenção nesse trechinho aqui do compasso 140 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 145, 6, 7, 8 Si bemol, dedo 1 para trás, tá bom? Tem que dar esse efeito, né? Aí volta com o sol... Desculpa Com o si natural, né? Então Aqui você tem que dar aquela paradinha no arco, né? Eu não falei isso daí lá no começo Tem que dar uma paradinha, né? Tia, tia, tá... É o arco tia Ok Ok Aqui Pio moço, né? Vai ser um pouquinho mais rápido Nesse trechinho de semicolcheias Tudo dentro do quadrado Tiquinho de arco Quadrado Como estudar isso? Como, Ricardo? Como eu não consigo fazer rápido? Devagar Milhões de vezes E tem esse forte piano, né? Como que eu faço forte piano? Só ataca a primeira nota e acabou a bateria do braço Aí deixa bem pouquinho Então, ó Só ataca no primeiro ré Tá bom? Vai estudar devagarzinho Devagarzinho Milhões de vezes Os seus dedos vão aprender o caminho certinho de tocar Tá bom? Aí você vai conseguir fazer rápido depois No final tem um arpejo, né? E eu faço desse jeito Os meus alunos A gente já tá trabalhando mudança de posição e tal E eu ponho essa notinha, essa apogiatura Antes, né? Do finalzinho Porque ele faz... Na verdade tá escrito isso, né? Certo? E eu faço Desse jeito Cacá Cacá Pra cima, né? Tchá tchá Porque depois isso aí também vai aparecer lá na frente Em outros concertos, tá bom? Então a gente já começa Eu começo com os alunos a trabalhar essa ideia aqui Eu acho que fica legal Eu aprendi assim quando eu fiz o curso do método Suzuki Tá bom? Então espero ter te ajudado com as dicas desse concerto Ficou meio longo O concerto é meio longo Tá bom? Espero que você goste Comenta aqui se te ajudou Qual que são os resultados que você tá conseguindo com essas dicas Me segue lá no Instagram ArrobaRicardoSander E obrigado Até o próximo vídeo Tchau